3. Bom, mas primeiro tem que me dar o Bico. Espere aí...ere pra cantar aqui. Primeiro eu tenho que beber a Bico. Não dito alguma coisa? Dá-lhe um picchu! Dá-lhe um picchu e vem por causa do calmo. Venha garim! Vem, dá-lhe agora! É uma qualquer...quem está aí? Mas também sou Bairro Alto Amado que ele esboa que o tempo Fui já passou, mas tem-me um desanilho Com o barro antigo, a cidade lá medeste E aqui é uma festa Boa! Manda-me a luta! Mas a má inca tão foda boa vista Tem o foda que a conquista Com o olhar de uma donzela Mas diz ao foda que olhar na multidão Assim é a situação e assim a vista dela Há vir ao mundo, ai ai, que querem lá bailar O barro antigo da cidade, o barro alto Mas diz ao mundo que o quadro canta agora Olhar pela avenida do amor do folclore Diga ao outro tempo, também lá de gosto O amor lá do migrante ia cantar lá distante Mas diz agora que enche a rua Molha o bico, molha o bico, molha o bico Molha o bico, molha o bico, vai Vai outra vez, vai A cidade que é sua, cantar o maria O santo António, cá vai Chega ao espaço, quem dá a donzela O santo António, que olha para ela Na altura de São João Canta ao mundo, quem canta o dia Vai esperar a maria e o resto da situação Já diz ao mundo, quem chega O santo António, da mãe sardinha assada E o mundo lá na tasca Diz ao faria que faça-lhe de novo Olhar daquele povo e o resto da uma risada